Olá, respondendo a pergunta de uma seguidora do YouTube, o que é estado meditativo? E eu vou complementar a resposta dizendo para que serve o estado meditativo. Então, já fica aqui comigo que você vai se surpreender com a resposta que eu vou te dar. Estado meditativo é um estado onde você vai por meio da respiração, eu sempre ensino aqui a técnica das três respirações, né? Então, o que vai acontecer? Quando você faz essas três respirações, você entra em estado meditativo. O estado meditativo é o estado onde o seu corpo vai relaxando por meio dessas respirações e também os seus pensamentos, eles vão dando uma silenciada. É impossível parar de pensar, mas é possível que você vá minimizando essas frequências, né? É uma frequência vibracional quando nós pensamos, assim como quando nós sentimos, né? Então, por que que dá certo, né? O estado meditativo é importante para que você entre como se fosse num estado de zero, um estado de vazio. Quando você consegue acessar esse espaço quântico, você está num espaço onde você pode manifestar tudo o que você quiser. Então, você treina a sua mente, você entra em estado meditativo, você silencia a sua mente e, de repente, você foca o seu pensamento, o seu sentimento e cria imagens mentais relacionadas ao seu desejo. E aí, você vai vivenciar essa situação como se ela já fosse real na sua vida. Por isso que o estado meditativo é tão importante quando você vai fazer a sua técnica de materialização para realizar o seu sonho. Então, é algo simples, porém importante, mas nem sempre fácil. Não são todas as pessoas que conseguem entrar em estado meditativo. Quando você entra nesse espaço quântico e o espaço quântico, que é um vazio quântico, você pode manifestar qualquer coisa quando você atinge essa frequência, esse espaço, esse local quântico, ok? Então, é essa a importância do estado meditativo. Se ficou ainda alguma dúvida com relação ao estado meditativo, deixa a sua perguntinha aí que eu vou ter o maior prazer em responder para você. Quem sabe vira um vídeo também. Gratidão, abraço de luz, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!